Doutor Alessandro, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, eu te colocou bastante, né, são do Brasil todo, mas como é a composição hoje da DELESP aqui em Santa Catarina? Você pode falar um pouquinho a respeito disso, para depois a gente entrar na questão de fiscalização, controle, etc? Sim. Pois bem, Almeida, a DELESP aqui em Florianópolis, ela tem um quadro de efetivos relativamente pequeno, né, então ele é composto hoje, né, por um delegado que acaba sendo o responsável pela chefia e por vezes atua de forma regional, quando eu digo regional, é abrangendo todas as demais unidades de Santa Catarina, né, em alguns determinados tipos de assuntos que envolvem algum aspecto de orientação na atuação. Eu atuo juntamente com dois agentes de Polícia Federal, né, que são responsáveis pelas fiscalizações ordinárias, né, onde aqui eu, né, abro um parênteses para indicar que são as questões relacionadas às vistorias bancárias, né, todas as instituições bancárias sofrem algum tipo de fiscalização anualmente, né, os veículos especiais, né, a questão dos veículos blindados, né, que fazem transportes de valores, esses veículos também passam por uma vistoria também realizada por esses dois agentes, né, assim como as próprias sedes das empresas, né, as empresas especializadas e as que têm atividade de serviço de segurança orgânica, né, então, assim como as empresas dos senhores recebem uma visita desses dois agentes anualmente, né, passam aí e fazem um cheque de itens de segurança que fazem parte dos planos de segurança ou requisitos legais impostos a cada uma das suas atividades, né. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses até para nominar, né, a experiência dos dois, os dois são conhecedores profundos do assunto de LESP, né, e se vocês já tiveram contato pessoal com eles, sabem o quanto disso, né, um deles realmente eu vou nominar especialmente aqui, que é o APF, né, o agente de Polícia Federal do Natal, ele tem mais de 40 anos de Polícia Federal, é uma coisa digna de aplausos, né, e aí juntamente com esses dois agentes eu tenho um estagiário que atua basicamente na atividade de biometria e fazendo o reforço das atividades realizadas pela outra pessoa que atua lá, que é uma contratada, uma servidora de uma empresa terceirizada, né, que é, de certa forma, o nosso braço direito lá para executar as atividades. Vocês sabem o quanto o setor de apoio andando bem faz o todo, né, faz a máquina andar bem, né, então, nesse caso, eu sou um privilegiado, a pessoa que me assessora lá, vocês devem até conhecer, que é a Jennifer, né, é uma pessoa que me ajuda bastante. Esse efetivo, ele, como eu disse, ele é responsável pelas fiscalizações de todos os 36 municípios que fazem parte da nossa circunscrição, né, da circunscrição das atividades da Unidade de Controle e Vistoria de Florianópolis, né, mas não seria da Superintendência, porque a Superintendência abrange todo o Estado, mas seria como se fosse a UCV da Superintendência, né, indo desde mais ao sul, de Pescaria Brava, até Bombinhas, mais ao norte, né, e Alfredo Wagner, quase que Bom Retiro entra, né, então, até Alfredo Wagner, né, todos esses municípios e mais alguns municípios do entorno também fazem parte, né, como Leoberto Leal também, Vidal Ramos, então, assim, são municípios um pouco tanto quanto distantes para a realização de um deslocamento, né, então, implicam um certo empenho por parte desses servidores, né. Além de, claro, né, como o Mometa conhece, vem a questão da análise da documentação dos alunos, né, dos vigilantes, né, os alunos, sejam eles que estão realizando a sua formação, ou mesmo as suas reciclagens e extensões, né. Então, toda a documentação que é reunida, são cerca de 12 a 15 documentos, praticamente, com quase todos esses alunos que são juntados em um determinado arquivo, onde todos esses documentos são verificados. A questão de antecedentes criminais tem sido uma luta bem intensa da nossa parte de fazer com que, realmente, as pessoas que atuam na área passem por esse crime e se dediquem a evitar, né, esse tipo de situação no seu histórico de vida que pode atrapalhar, né, o seu andamento, né, como profissional. Assim, apenas a título de ilustração, Almeida, só no ano de 2023, tá, foram analisados aqui em Fornópolis mais de 6 mil alunos, né, então, se você multiplicar isso por 15 a 20 documentos de cada pessoa, você tem um número extremamente alto de arquivos que foram avaliados, né, então, toma bastante tempo do pessoal. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, tá, e até a próxima semana, se inscrever. E até a próxima semana.